A Revolução Pernambucana Essa revolução foi uma revolução de caráter republicano, emancipacionista, nativista e liberal. E ela ocorreu em 1817, claro, em Pernambuco. A insatisfação da população de Pernambuco com os elevados gastos feitos no Rio de Janeiro e Pernambuco tinha que enviar elevados valores de impostos para bancar a sede da corte. Apesar de ser uma província rica, Pernambuco ficava com poucos recursos. A Revolução Pernambucana recebeu a influência dos ideais do liberalismo, que chegou às camadas médias e altas da sociedade pernambucana, principalmente entre os maçons. Entre os ideais liberais, os que mais estavam presentes eram aqueles que defendiam a autonomia e criticavam o absolutismo e o centralismo político. A ocupação de cargos públicos por portugueses deixava os brasileiros de lado. Essa grande insatisfação dos comerciantes e da elite agrária não aceitava os elevados impostos e o controle exercido pela corte portuguesa sobre seus negócios. Havia também em Pernambuco um forte sentimento de patriotismo por parte da população, principalmente em Recife e Olinda. Além disso, o sentimento antilusitano também era significativo. Como havia muita pobreza na região, as pessoas mais pobres também apoiavam a participação do movimento. Embora Pernambuco tenha sido o centro do movimento, ele se estendeu por outras províncias no Nordeste, Paraíba, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. Um dos principais líderes foi Domingos José Martins, o padre João Ribeiro, Domingos Teotônio, Frei Caneca, José de Barros e José Luiz de Mendoza. Um dos principais objetivos dos revolucionários era a independência do Brasil em relação a Portugal, se não fosse possível a libertação do Nordeste em relação à metrópole. Eles pediam também a instalação de uma república liberal e uma criação de uma constituição que teria os ideais liberais como princípios básicos. Mas como que ocorreu a revolta? Sobre a liderança de comerciantes, militares, juízes e religiosos católicos, o movimento eclodiu em 6 de março de 1817, logo após o governador da província mandar prender pessoas suspeitas de estarem planejando uma revolta. Os líderes da revolta dominaram o palácio do governo e prenderam o governador pernambucano. Logo em seguida, criaram um governo provisório de caráter republicano. Decretaram a igualdade de direitos, a liberdade de imprensa, a tolerância de crenças e o fim dos impostos sobre os produtos de primeira necessidade, em especial os alimentos. Quando a notícia da revolta chegou ao Rio de Janeiro, Dom João VI resolveu responder rapidamente e enviou tropas para Pernambuco. Com apoio de comerciantes portugueses, os soldados foram para enfrentar os revoltosos, que bateram em retirada para o interior da província. Embora não tenha atingido seus objetivos, a Revolução Pernambucana teve grande importância na política brasileira do começo do século XIX. Foi um importante movimento de contestação das injustiças sociais, políticas e econômicas. Simbolizou também a entrada dos ideais liberais e a luta pela liberdade no Brasil, tanto que esse movimento é considerado por muitos historiadores como o embrião da independência do Brasil que se concretizou em 1822. Esse foi um pequeno resumo sobre a Revolução Pernambucana. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, claro, comente e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.